Forças positivas para o sargento Campanha do sargento chega logo na marca de 100 mil GameScore, TABGS, premiação 100 mil Igual a copyright na face Bota aí abaixo, ta bom, ta aprovado Se tu não queria isso, ta bom Não, é, bota aí que eu vou editar Eu não sei se pode editar depois que você aprovar Que eu botei ali, não botei, eu botei asterisco Mas não tem problema não Fui errado Até foi, até foi Marca aí, depois dessa Pra ficar aí na frente Pronto, vamos de novo A mesma Ah, legal Já veio direto Nem perguntou não Já veio uma porrada Troll Gostei, agora eu me achei massa Agora eu achei massa Agora eu achei massa Cara, eu sou a negação aqui Nascido troll deu mole pra mim agora E aí E aí E aí E aí Aí Estou falando que a galera Olha a galera Olha a galera Mano O cara nasceu em 1967 Não tinha estabelecido o recorde Fala aí, fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Eu também Nem ele votou, sargento. Eu não, pô. Eu vou votar em mim, pô. Coisa mais feia. Ué, a gente tem que saber o que você tá votando. Aí é fácil, né? Aí todo mundo vai ficar falando que, pô, eu... Eu botei pra não dizer. Devo marcar a CAT. Eita, nesse lugar, o Alan tá aqui nesse lugar. O Alan tá aqui nesse lugar. Apenas... Nauruk. Eu... Eu sou rápido demais. Você! 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 Gosta de ver o Uruk lutando contra outro, não gosta? Venha, então. Junte-se a nós. Ah, meu Deus. Meu Deus. Vai, tenta isso de novo. Você não vão deixar o bloco em cima de você, não. Calma. Fazer troféu da soma. Esperta aí. Esperta você. Oh, oh, oh! Ah, eu me lembro desse. A gente chegou a galera. Fica aí! Ah, eu me lembro desse lado. PEDAÇO DE LAMA! Ah! SORWA! Ah! Ah! quebrem os ossos achem o crânio totalmente focado como estão vendo na live oi sargento me fala como é que vai seu plano ai oi oi não vou apagando nada nenhum falei para você que não ia apagando calma não oi sargento fica calma você pensa devagar é oi oi acho que tem oi 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 e ele tem um cu já na conta dele para fechar que ele não tem até o dele cara tem 10 centavos dele para fechar que ele não quer Aquele The Wolf é um lance lance não é terror não? Oh Yeah! Mas tá com a fã né? Cabe ele tá com a fã? Oh... É o que ele quer dizer? Ah, e aí a ideia é minha Ooooooooh, que beleza! E aí todo mundo! A gente tem um flash aqui Eu tenho uma flecha Tem uma flecha, né? Mas a flecha nem saiu, tu viu? A gente tem uma flecha! Não, não vai correr porque está com medo de teimar a força. Não, falhaço, não corre não. Você é meu. Não, não vai correr porque está com medo de teimar. Não, não vai correr porque está com medo de teimar. Da minha lista de amigos lá no teatro tem sorte. Não vou cair nesse jogo. O DLC agora é o jogo normal. Não vou ficar aqui para isso. Fica para a próxima. Tem flecha? Tem. O cara pegou ele. Para trás, seu verme. Tá, tá bom. Vem lá, vem montar. Não, é que quando você tenta pular esses caras... Se afastem, eu conheço esse. Eles são inimigos desse tipo de golpes. Posso fazer isso o dia todo. Não, hoje não. Que fofo, você tentou de... Que escuro de leve. Que escuro de leve, um pacete. Vamos derrubar eles. Fala para mim. Agora! Eles são muito feios. Já tem um deitado ali. Eu troquei. É uma roupa do... Olha essa cabeça aberta que bonitinha. Olha lá. Tem um... Tem uns metal ali agarrando o crânio. Para o cérebro dele não pular fora. Ih, morre furtivo. Morre tudo. Morre fácil. 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 Aí você pega a arma dele. Seria a arma dele, né? Aí eu morro. A campanha é aqui, ó. É rápido. Não, não é difícil, não. Só que aí o que eu fiz. Como eu fui pro... Como eu fui jogando. Dá uma olhada na árvore de aprimoramento do cara. Já fechei quase toda. Só fez... Só não fez aquele lado de lá. Porque ele é obrigatório. Fazer missões que eu não fiz. A outra tá aqui, ó. Que é de grana. Tá faltando pouca coisa. Se bem que pelo valor das coisas aqui de baixo é muito alto. Mas... Basicamente o personagem de ataque tá, entendeu? As armas aqui... São cinco... Não, no início você morre quarenta vezes. Depois... E aí você vai ganhando as runas. Cada troço que esses caras deixam é uma runa. E aí você pode trocá-las por dinheiro. Você aperta aqui pra converter e converte. Tem uma conquista... Tem uma conquista... Tem que pegar... Um... Um... Um chefe orc. E ir matando os rivais dele, né? Ele vai se despedirível até virar um... Um grande chefe orc. Aí depois você mata ele pra ele te dar uma runa de mais 20. É... É trabalhoso. Catinho. É... Essas missões... Essas missões vermelhas... Essas missões vermelhas... São... São isso. Basicamente é isso. É você matar os caras... Aí aqui você tem vingança, ó. O cara matou o Lucas PRK. Né? Aí se eu for lá... Eu vingo o cara, entendeu? Eu tenho que ir lá porque a sargento... Esse Lucas PRK... Foi alguma pessoa que tá na lista do sargento que morreu pra ele, entendeu? Então tipo, aí se o sargento morrer pra alguém... Aparece o sargento que morreu pra alguém. Sargento morreu pra... Pra orc e tal. Ó, tem um banquete agora. Esse banquete é maneiro. Tá todo mundo comendo aí você aparece, tá ligado? É legal também. Sem ajuda... Sem ajuda... O Millie... O Pico... O Nascido Trau... Matando os seguidores dele... É a mesma coisa de novo, ó. É... Esse jogo... São dois... É... Se quiser você nem segue a história, né? Você pode ficar aí... Como eu fico... Mas tem várias coisas... Pega o Lobo... Mas deixa eu te fazer... Deixa eu te fazer a pergunta... Deixa eu te fazer a pergunta, Mocê. Eu vou pegar aqui... Eu vou fugir com a mulher... Que aparece depois que tu mata o primeiro Capitão Negro na... Ah, tu não jogou, né? Tô ouvindo. Tu jogou esse jogo? Eu joguei. Ah, jogou. Tô ouvindo. Já fechei ele. Depois que eu... Depois que eu matei o primeiro Capitão Negro... Aparece a mulher. Aí ela me diz que eu tenho que me encontrar com ela aqui. Vai lá e encontra com ela, caralho. Não, mas eu quero saber se vai acabar o jogo logo, pô. Não. Não, não. Ainda vai ter muito jogo. Cê já mudou. Rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou saber se você tá na metade ou não. Cê tá no mapa da direita... Ah, tem dois mapas. Cê já tem dois. Ah, tá. Cê já tava no segundo aí. Tão dois mapas. Só tô num. Tem outro mapa pra cá, né? Não. RT. RT. Aperta RT. RT? RT. Aperta RT. Lá em cima lá. Mapa, RT. Tá vendo? É, RT eu vou pro... Eu vou pros... Pros caras. Não, só tô com o mapa ainda. Só um mapa. Você tá longe pra caramba. Tô com 45% de novo só. Tô com 45% de novo só. Ah, então. Tá longe. Ah, então tá. Então tá. Tá vendo esse mapa todo que cê abriu aí? Tá vendo esse mapa todo que cê abriu aí? Tá vendo? Vai ter um igual a esse do outro lado. Ah, tá. E é muito mais difícil. Vem muito mais... Pô, aí eu quero ver você sair matando quando cê tá aí. Não, mas eu tô fazendo isso. Que lá é cabuloso. É. Cabuloso. Cabuloso sou eu. Os caras falam aí. Ó, o que eu te recomendo fazer. Ó lá. Aquela criatura ali eu quero matar. Aquela ainda não matou. Aquelas bolinhas... Como é que mata esse bicho gigante, mano? Não é agora não. Vou tomar. Vai te ensinar como fazer. Vai te falar. Vai ser um caçadouro. Vai fazer missão com você. Pô, joga história, mano. Pô. Tá vendo? É por isso que eu falo. O cara não curte o jogo, mano. Lógico que eu curte o jogo. Eu não quero te dar nenhum spoiler. Ele tô falando pra você jogar o jogo, caramba. Pronto, é aqui. Olha, olha só. Iniciar essa missão. Vai pra nova área. Aí, viu? Você já deve ir pra nova região. Você já deve ir pra nova região. Tá, tá. Usando viagem rápido. Ah, cada área tem seu próprio exército. Entendi. Tidia. Bora. Aí, ó. Vai lá, velho. Valeu. Valeu. Vou estar por aqui ainda. Valeu. Valeu, velho. Valeu, cara. Depois eu entro lá no TA, aí... O cheiro de carne fresca sempre atrai os abutres. Tá. Sábado a gente fala. E eles costumam viajar em bando. Temos que ir. Agora. Valeu. A rainha ficará feliz com a visita. Valeu, tchau. Estamos aqui. Aqui é o quê? Aí, que legal a história. Ah, eu tava acompanhando a história. aqui, ó. É... É o mapa, tipo, mais complicado. Fogo, né? Aí que tem uma parte aí que tem os caçadores, assim. Aí que... Você vai entendendo aí. Ele vai te explicando. Ela, né? Ela. Eu achei... Eu achei que era um cara. Olha aí. Eu vi esse tem dois anos. É... 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 Muito em breve, o Senhor do Escuro e seu exército marcharão sobre toda Mordor. Mas... Um grande poder pode ser despertado para impedir isso. É... Por isso me chamou. Por isso me chamou. Entre... Na cicatriz de Mordor. Retire... O artefato élfico dos Ghouls. Encontre... O anão. Seja forte. Pô, a história é irada. Você não curtiu a história, não? A história é maneira. Estou curtindo. Qual é a doença da sua mãe? Fantasma? Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio? Existe. Mas o acampamento foi atacado. Se você for buscar o remédio da minha mãe, eu te ajudo. Ah, esse papo aí. Vai lá buscar o remédio da mamãe dela. Eu faço geral, mané. Graça pra mim não. Eu sei que não veio pra gás ontem à noite, filho. Foi até os pátalos mortos. Foi um desafio. A metade das outras conquistas era esse mapa. O que a gente comenta, depois que você abriu um pouquinho, esse mapa se volta no outro. Faz o arco, a daga, pega tudo lá logo. São superstições. Que é pra fazer as lendas... A lenda das armas, né? Isso. Isso. Aí você bota as runas mais fortes nas armas. Aí esse mapa aí vai ficar mais... Mais sucio. Senão você vai morrer muito aí. Não, cara, tu não viu minha árvore, não? Na hora que eu tava mostrando pro Rick? Tudo bem. Eu já tenho todas... Não, eu já tenho todas as runas, cara. Eu tava vendo aí, você tava com o guarda que tem dois. Vem dois só. Às vezes, vem vários. Guarda? Caraca, mano. Só vem menos... Só aqueles chefes. Chefes só vem com cinco, seis, cara. Preciso achar o caminho pra cicatriz de Morgoth. Aí você vai dar uma boa chance de encontrar um surrafo. Desarrão. Ah, agora eu voltei ao papo da caçada. Peraí, deixa eu entender. Ah, tá. Ainda não é a hora de eu abrir o outro mapa, né? Sim, você já tá no outro mapa. Não, eu digo assim... Não, eu digo assim... Sim, mas eu digo assim, não tá na hora de eu... Não, ainda não volta não. Abre-se... Exatamente. Cerrando tudo novo aí, aí depois que acabar as missões e te mandar pra outra, aí você volta lá. É, que aí começou a caçar de novo, ó. Tem que pegar as paradinhas amarelas. Só que aqui, como eu não sei nada, tem que subir na torre. O porteleiro anda fazendo tanta arma que a pedra de amolá acabou gasta até o osso. Nós fez bem o trabalho de manter-lhe abastecido. Aí, vamos ver se vocês são iguais os caras do outro lado. Não, não, é tudo medroso. Não pode. Não tem. Morre. Pode não. Mas se eu tenho um problema muito sério, não me deixa aprender a jogar. Porque, assim, eu já sei que se eu chegar... Instagram, você... Não, porque o lance é o seguinte. Quando eu sei que se eu chegar atacando o cara com Y, os outros metem o pé, é sempre assim que eu chego num grupo. Não interessa se tem chefe em volta, eu já chego mandando metade correr. Às vezes, quando vem um chefe com dez caras, eu já pulo num dos caras assim. Metade deles corre e fica o chefe mais um. Aí, peia no chefe. Legal, pô. Por aí, é assim que eu ganhei muito ponto ali, cara. Do outro lado. Ó, a galera tá votando a favor, hein? Ah, mas deixa a galera votar, cara. Cara, é que nem político. Cada um vota em quem quer. Vocês tão fazendo bobagem, o problema é deles. Olha lá, ó. Boba, ainda conhece seu passado. A antiga sabedoria é visível apenas no mundo dos espíritos. Ela enxerga os dois mundos. Então, talvez ela nos leve aquilo que procuramos. É que eu tava achando estranho esse mapa, cara, que não aparecia nada... Nada mais pra gente pegar no mapa. Não, não aparecia mais nada pra pegar no mapa. E a mulher me chamou pra ir pra outro lugar. Eu falei, ah, essa mulher tá me chamando pra ir pra outro lugar, eu vou embora daqui, né? Vou embora daqui, será que o jogo vai acabar? Ah, mas eu não fiz quarenta e cinco, eu tinha feito quarenta e cinco por cento no jogo. É como se num minuto o homem estivesse... A natureza prospere em Lur. Nunca pensei que teria tanta vida em Lur. É assim que o senhor da escuridão tem para Astrox. Os olhos dela viram sua verdadeira forma. Ela quer despertar o Criador dos Anéis do Poder. Não, porque eu tava pensando em completar o jogo transmitindo, mas vai demorar muito, cara. Pelas águas brancas do Anduin, pelas constantes que briga o encarar, que agora Nurnen olhe para Marlin, ao meu dom da segunda missão. E olha que eu tenho jogado quase três horas, cara. Quase todos, quase todos, quase todos, quase todos, que eu tô transmitindo. É que você não tava seguindo também, né? Não sei dizer só história agora. Ah, se eu seguir só história, ele vai acabar rápido. Espíritos de Válidor, ouçam minha prece. Mas eu tô me divertindo tanto em matar a O. A galera falou assim, caramba, o cara nasceu em 1967. Mas quem tá falando dessa graça aí? O Rafa Melhausen lá. Não, a galera brincando, falando. É que tem gente também da sua idade lá, pô. Ah, sim, tá. Ah, isso no Zap, né? É, no Zap. Ah, no Zap teve um cara no grupo do Arnaldo, lá do... Do barril do DK, que é o nome do grupo do Arnaldo. Aí o maluco virou e falou assim... Estes homens lá estão desesperados, farão de tudo pra resistir aos mobs. É porque assim, o grupo lá não é aquela história, não é meu grupo. Sua honra condenará. Mas eu vejo lá o tipo... Mas vê, se puder, é. Aí, já abriu tudo. Aí eu... Cadê a porta? Cadê a porta? Ah, tá louco. Aí o cara virou e falou assim... Ah, porque eu sou o mais velho aqui, eu tenho 41. Aí eu... Sabe de nada, inocente. Ah, caramba. Tem uns caras muito engraçados. Tem gente que... Tem gente que pira, né, nessa extraordinidade. Não, porque eu não sei o que e tal. Não, eu sou novinho. Pô, tua cabeça nova. Ah, eu sou velho. Olha os urquinhos. Olha os urquinhos, tudo juntinho ali, ó. Olha, galera. Mano, o cara nasceu vim antes de 17, 17. Não paga passagem em ônibus, não essa. Mas eu pago passagem em ônibus. Eu sou o que se tivesse 50 anos. Aí o outro... Não, pera. Ah, porra, pode crer, cara. Ó, eu vou dizer. Só pra tirar onda com esses leques, tá? Eu zerei... Eu girei... O marcador de pontas do... Do... É Anduro. Do Enduro, não, não. Do Enduro, do... Do Asteroid. Asteroid. Caraca, mano. O Asteroid é muito doente, cara, fazer aquilo. Foi muita doença, bicho. Eu passei oito horas jogando Asteroid. É bom. Era divertido, né, velho? Era o que tinha, né? Mas é legal que não zera, né? Não zera. Ele bata 99999 e gira. Aí tu, porra, legal. Girou. Quem é esse? É um bandido desgraçado. Isso aí dá mais história. Sei lá. Tava gritando pela mulher. É, ele mostra, mostra toda a história, né? Mais que isso. Morreu? Não. Os rapazes sabem que o chefe volta aos carros que ele gosta de manilhar. Esse bosta aqui pode saber onde que os amigos ladrão dele que eles votam. Olha que ele é maneiro. Olha, cara, olha só. Eu não sei quando você jogou o anel também e dá pro chefe que ele corta esses troços e não quer acordar. Que é o cara que sai quando tu vai na missão antes dessa mulher aparecer. Cara, como eu já tinha o lance de dar aquele golpe sequencial, né, que tu pula por cima do cara e dá aquele cinco. Eu pulava em cima de um cara que tava do lado dele e dava as cinco porradas, porque eu já tô com o combo de cinco. Viro pro lado e pô, nele duas vezes. Era dois combos também. Eu também já tô com dois combos, dois golpes de combo, né? Era rapidinho, cara. O cara caiu logo. Um nem fez fogo, um nem fez frente. Eu tenho que catar quatro estrelinhas amarelas. Tem que olhar ali o meu mini mapa. Que se surux não busquem profanar. Para eles, o belo existe apenas para ser destruído. Estrelinhas amarelas. Assim que eu achar, eu pego. Fica de olho no mapa. Quem jogou esse jogo foi o Julião também, de nós nerds. Fechou? Fechou. Fechou eu não sei, assim. Ele jogou a história. Ele também curte conquista, cara. Ele também curte conquista. Então, assim, ele se tiver chegado perto... Tá, vamos lutar, vai. Vamos deixar o moço aqui. É, é aqui. Tem que perder a cabeça. E esse também. Bom. Tá. Tantos Uruks mortos. Eu tenho que agradecer aos Ghouls antes de matá-los. Ghouls são como abutres. Eles comem tudo, mas deixam algo para trás. Temos que encontrar os rastros dos Ghouls. Ali está o rastro. O chefe teve a cabeça cortada porque estava pirado do avesso de tanto Grog e acabou pegando a espada pelo lado errado. Como é que nós leva os batedores de Marwin para a cilada? Eu posso pedir ajuda que nenhum com ele? Cara, sacanagem a minha não. Eu jogo... Jogando isso aqui, eu me lembro do Batman. Pula no meio dos caras, os caras entrippando. Pegaram o assassino, é, pegaram a ideia do Batman e pegaram o assassino e o assassino e pintaram. Porque o Assassin's Creed é muito chato subir, parelhos, essas coisas. E ele aí dá um pôr a pente que já está lá no alto da parada. É, e eu voltei aqui no caminho, né? O verde para frente, onde ele para frente. Agora, as lutas são igualzinhas do Batman. É, mesmo sistema de luta do Batman, cara. Até os combos, né? Tem até os acionadores de combos, A e B, X e A e X. Foi uma batalha da boa que eu vi. Estava querendo ver a cor das entranhas do guardião, mas ele venceu a luta só com uns arranhão de nada. Os caras agora ali na frente. Sua larva miserável. Sua larva miserável. Sua larva miserável. Suaисьiro. Eu estou seguindo o chave, eu estou seguindo o... como é seu nome? Reconheço esse cheiro medonho. O Far Cry. Pronto, eu cheguei na caverna. O Far Cry? O Far Cry tem na... Naquele que você joga como um das cavernas, o Prime. Você segue os caras, os animais também, assim, usando a visão de caça. Ficar no alto vai me manter fora de vista. Ficar no fogo tanto quanto a luz. Podemos usar aquelas chamas se as coisas complicarem. Descer 20 mil הפortes, pararem o que dá. Espera aí. O que é isso? Vai! Pô, eu estou dando a maior volta aqui na caverna, né? Pronto, achei a reléquia da velha. Ah, os videozinhos talvez seja muito bem. Feito pelo próprio senhor da escuridão. E sujo da minha família. A treta, a treta. Um martelinho de ouro. Ah, outro momento. Lembrança. Filhinho de sentimento. Eu vou queimar o seu anel. Fomos traídos. Seu poder arde como a força de um farol. E poderá arrasar toda a Terra-média. Vamos fazer o esquema dele. Vamos fazer o esquema dele. Um Kongo. Que criatura é aquela? Que criatura é aquela? Hahaha! Como наши? Não, não. Tem que me riverar. Aleluia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não me interessa, mestre anão. Mesmo que leve você ao cinzel que pertence a esse martelo? Opa. Tchau, tchau. 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 Só tinha na missão, né? Só tinha na missão, né? Mas vai ter um outro. Cara, sem pilha não dá. Alô, alô? Controle desligou, voltou. Do nada. É o que eu vou fazer. Pode registrar a hora, você tem? Pode registrar a hora, você tem? Por que. Você já não jogou esse batalho, não? Sincero, eu flopei ele legal. Aí você vai me perguntar, mas por que? Porque eu comparei. Meu problema foi só esse. Eu comparei ele com aquele jogo de 2004. Aí não teve jeito, aí pra ele. Ah, porra, aí não, né? Aí ele perdeu feio. Só duas pessoas. Ele perdeu feio pro jogo de 2004, me desculpa. Que isso, Sargento? É que ele não teve... O outro também não teve campanha também. Não, não. Você tá confundindo o jogo. Eu lembro de 2004, se você jogava e pegava o Yoda e saia batendo. Não, não é esse. Não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. É o Star Wars Battleground 2 de 2004. Mesmo nome, mesmo jogo. Mesma ideia. Ué, é isso que eu tô falando. Você nascia num lugar e ia pra frente. Igual a BF. Igual a BF, exatamente. É, tinha no espaço, tinha campanha, tinha skirmish. que era aqueles desafios contra todo mundo. Você acha que não tinha campanha não. Tinha campanha, sim senhor. Tinha a campanha, sim senhor. Tinha a dominação do... dominação do... da galáxia lá. Pô, o jogo era muito mais completo, cara. Fala sério. Tinha... missão só com nave no espaço. Pô, aí os caras pegaram de preguiça e não fizeram isso nesse jogo. Porque foi preguiça, tá? Desculpa aí. Ou preguiça ao vontade de lançar dois jogos. Cala, maluco. Não, cara. Não funcionar disso. Acabou de ser um grande que está tendo dinheiro, né? Vendeu 35 milhões, sei lá, né? Segundo aquele VG Shark. Você sabe se é... Tem que perguntar aí. VG Shark. Mas vendeu muito bem, tanto que fizeram dois. VG Shark agora tá nessa, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. O Twitter do... do carinha que fez o fim do Star Wars do filme, ele foi... Tweetou pra... Irmão! Irmão, onde está você? Como é que eu jogo aqui sem ser online? Irmão. Pô, meu irmão, o cara é todo do Star Wars. 50 milhões de C2. Tu me manda dessa? Não, não pode ser! O jogo, bicho, pegou mal pra caraca. Eu devia ter me preparado melhor! Devia ter te ouvido! Pra mim esse jogo foi lançado um corrido pra lançar na época do filme. Eu vou ficar, irmão. E aí... Queimou, cara. Não tinha necessidade, porra. Lançava um ano depois... E serei o caçador que você sempre quis que eu possa. Eu vou lançar assim. Aí vai sair o 2... 2 anos depois. Aí tu quer me dizer que... 2 anos? Sargento, mas você tá com tempo... Tem mais de 2 anos, cara. Foi no primeiro ano de Xbox esse jogo. Ele perdeu seu irmão. O que é isso? Igual aquele outro jogo lá que a gente falei. É. Então tá, via lá. Porque eu não tenho memória pra isso não. Mas eu acho que não é não, cara. Foi igual o crack da lá que a gente falei. 4 anos depois de lançar. Olha só o barril aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegou a despedida na cabeça? Peguei. Era só um artefato e um... Um dinheirinho. Nosso chefe abre aquela boca dele. E nós tudo paramos. Por isso que ele... E o cara... Se viu, se apavorou. Atrás... Atrás do outro... Não, é muito boa também a dublagem, cara. É muito bem feita. Os erros dos caras falados. A dublagem, né? A legenda não, né? É. Ei! O chefe vai vir e vai matar a gente, né? Nós vai, nós vamos, nós fumo. É. A gente fuma hoje a vida mesmo. Caraca, cadê? Pega aí. Ah, aqui. Fala a verdade. Eu não vi ainda. Mas eu acho que não. É, hein? É, hein? É, hein? É, hein? Será que ela que você encontrou agora? Alô, ali. E mais uma coisa, é quando fugimos do acampamento. Por favor, dá para voltar e salvar os outros? Essas alças... Não tem que entregar a parada para a mulher velha? Pega a história. O que é isso aqui? Podia ter feito isso, né? Eu gosto de ir passeando no mato para conhecer o lugar. É bonito, cara. Eu gosto desses jogos que os caras criam um ambiente legal, um ambiente bonito, né? Agora é bem... O Gullum foi uma ideia sensacional. O Gullum achou que o Legolas... Ele deu um pouco de tudo. Ele deu um pouco Aragona e um pouco Legolas. O Gullum... Tu sabe que eu não curto muito O Senhor dos Anéis, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas se mata agora, nasce de novo, a lá se... Não, eu assisti os filmes. Parte deles, né? Mas... É isso. Cara, é assim... Eu não sou muito chegado ao tema. É geral. Game of Thrones. Cara, não pode ser isso aqui mesmo. Mas eu não curto, cara. O mitológico... É... Anão... É o... Eu não acho... Sei lá. Não bate. Cara, games... Olha só. Eu vou falar o que é para você. Eu joguei o Arcraft 2. Você pode falar o que quiser. Obrigada. Não, não estou dizendo que é ruim. Entenda bem. É que é ruim. É que é ruim. Não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo que não presta. É diferente. Eu não gosto. Podem me mostrar porque minha alma não morre. Fala três filmes que você gosta aí. Pô, Guerra nas Estrelas. Esse é bom pra caralho. Guerra nas Estrelas. Como é que você pode gostar de Guerra nas Estrelas e não gostar do Senhor dos Anéis? Você... É vítima de um sacrifício de sangue. Não, é igualzinho não. Podemos quebrar a maldição. Todo conto... É igual. Tá, beleza. Toda história sai do caminho do herói bonitinho. Aí estamos... Estrela Negra e seus seguidores. E Reclame Mordor. Sim. Sim, eu gosto de jogo de guerra. E tem reviravó. Ninguém de Goldor vai vir me ajudar. Eu acho que é o... É uma das situações que tem caras que precisam identificar. Você não precisa deles. Entenda, né? Eu não tô dizendo que é ruim. Seu poder gera seguidores. Eu não sei que as pessoas às vezes não entendem. Eu não tô dizendo porque eu não gosto que é ruim. Eu não gosto. Eu fico atraído por esse tipo, por esse tema. É que é estranho. Quem não gosta de um, não gosta de tudo a maioria. Como? Nada, cara. Tem gente que gosta de taróis e não gosta de cartéis. Suas respostas estão na Fortaleza próxima, mas o que busca... Eu não gosto. Eu gosto. Eu acho dois muito bons, cara. Não. Não é eu não gosto, não. Qual é a palavra errada para você? Opa, será qual que eles têm? Aonde? A tua aí, né? E? Hum, tá. A sua, não vejo. 95 já anota aí. Olha o Sérgioão aí. Marwin decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam. Eu tenho que tá lá, presta aí, pra Fortaleza Marwin, enquanto evita ser detectado. Ah, sim. Evita ser detectado. Que fofo. Vai correndo e não deixa ninguém te ver. Não, vai lá em boa. O melhor de uma briga na arena, é quando tem Stroll com os caras com ele. Porra, aonde tu foi parar? A minha. Que empata? Já queria? Pega aí a planta, vai. Vai, Sérgioão. Beleza. Beleza. Joguei um pouquinho, cara, da história. Pronto, aí me ferrei. Vou pro multiplayer lá. Vou pro multiplayer, vocês viram lá? Eu não atualizei o meu. Tem bala lá. Atualiza agora, logo. Daqui a pouco a gente joga, peraí. Já tô na hora de sair. Essa missão já vai da merda mesmo, porque eu me empaquei aqui, fui pelo caminho errado. Já fechou. Deixa eu dar erro aqui na missão, peraí, pra mim fazer de novo. Marwin decretou velocidade, as visões do futuro não se questionam. Mas, cara, assim... Eu fiquei com uma... Eu, eu... Eu até zoei o Arnaldo com isso, e virou até uma sacanagem da galera comigo. Tá, que a realidade vai pra guerra. Mas não é, porque Battlefield 1 se vendeu dizendo que vai ser o mais gostoso jogo de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial. E não é não. Não, pô. Primeira coisa que você joga no jogo é de submetralhadora. Não existia submetralhadora na Primeira Guerra. Bom, eu não sei se você viu. Submetralhadora é... Tá, 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 tá. Acabou. Tem arma ali que você não tinha na Primeira Guerra Mundial. Ponto. Tô sabendo. Não, não... Pera, vamos lá. Pô, você tá pegando num detalhe? A faca? Não, eu não tô pegando num detalhe. O cara subiu. Cara, olha só. Quem vê Game of Thrones aqui, não sou eu. Eu apenas faço previsões arqueológicas e futuroológicas. Eu vou salvá-los de qualquer forma. A porcaríba está de... E desse nível, já falei pra vocês. Pai Dudu retornou. Ninguém tá levando fé. A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar o exército e salvar aquele exército. Eu não sei nem quem tinha na porra da série. Marcar. O que é? Marcar, segura e marcar inimigo. Aperte B. É, mas tá fora. Você tá conseguindo ficar logado? Eu tô fora de... Eu vou apresentar a série por curiosa do dia. O que eu tô voltando? A gente já viste lá que... Não, a gente já viste lá que... Tipo, no Xbox ficava, sei lá, 30 mil pessoas ao mesmo tempo jogando. Aí agora tem 100 encaralhados. Aí os servidores não estavam preparados. O que eles estão fazendo? Estão pegando os jogadores que mais jogam. E botando lá no final da lista de jogos. A gente tá entrando naquele mapa vazio. Aqueles que ninguém joga. Não, não. Tipo, assim, o que ficava em cima... A primeira mapa era conquista. Aí você pega tanque, avião, pega tudo. Aí o segundo time contra time. Aí pegaram conquista, botaram em quarto lugar. Todo mundo que joga já sai jogando, entendeu? Aí entra no primeiro jogo. A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orque estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar... E botaram lá em quarto lugar, cara. É bom. Peraí que eu não entendi o que é pra mim fazer aqui. Quando você é inimigos agora, você é pra mim... Ah, aplica a sua marca. Ah, tá. Entendi. Você pode sugar o cara e já marcar ele. Já, ele fica sendo amigo meu agora. Exatamente. Ah, agora eu entendi. Eu pensei muito isso aí. Pensei que era pra matar o cara. Você vai marcar os arqueiros todos pra cara ter ataque. Caralho, maneiro. Como eu vou me fazer isso aí? Sua mente é minha. Eu sirvo a você. Ele tem que beber menos. Ó, a gente tá jogando o mapa de DLC. Eu acho. Olhem para esses homens. Aqui pra matar gente. Hoje não. Estou me servindo por padrão. Os homens acabam. Vou ativar o... Vou ativar o voo, isso daí. Estou pronto pra morrer. Você foi feito para sentir medo Se quer ver o quanto ele sangra, você veio para o lugar certo Veja a chamas azuis que os salvarão Vou sair da mão eu trago... A habilidade istaba Não adianta Devo apresentar as tripas deles a gosto do dia? Beija as chamas e seja guiado à sua redenção. Pronto, e agora ativo? Onde é que ativo está? Pra cima, na setinha. O tá cedo, hein, Sargento? Ah, não, tava no meio da tela, tô olhando no canto, cara. Seja minha arma. Condoriano, os nossos invasores. Homens, nossa fraga. Esses gilões tomam nossas terras, mas não matem. Mas, agora, pegaremos as gilões de volta, e a vida deles juntos. Nós foi traído. Seu 64 players, o que tá jogando aqui? Mata os traidores. É, conquista, conquista, conquista. Não, espera, só um bom pacatão. Vocês fazem isso. Não merece a gente. O Moldebre vai fazer vocês para casa. Calma que eu vou entrar. Deixa eu te chamar aqui. Ah, eu te mandei um invite aí. Chegou aí? Eu tô em Query. Vamos esperar, eu tô indo. Foi a senhora da costa que me enviou pra nos ajudar? A rainha avisou pra esperar até o fim da batalha. Então os orcs nos acharam. Eu te disse, as visões dela sempre acontecem. Mas eu disse pra você não... Você tem o celular, o aplicativo... O aplicativo Beto. O aplicativo da Xbox, você vai lá no personalização. Ah, ele quer saber se for rancos? Ah, eu joguei no Google. Ah, eu joguei no Google, eu joguei o Brasil. Quarenta vezes você não... Ah, que merda. Ah, é... Tá vendo essa cena aí? Hum... Agora deve ser. Você guarda pra ver se é ela? É, ela é doitinha. E ele sem o casador, tá? Não, não pode. Esse cara aí, mano. Você joga só com ele. Entendeu? Uau. É, o Cerebrevão. É, o Cerebrevão. O Cerebrevão, uau. E o Cerebrevão? Só que ele... Só que ele sem o... Ele sem o caçador, ele é um patróleo. Ele não tem os poderes que você tem na água. É claro, mano. Ele é espírito, né? Então... Aí ele... Aí complica a situação, mano. Pô! Olha o que eu mandava na bolsa, ó. Ai! Era o jogo mais... Era o jogo mais... Era o jogo mais... O jogo mais relante daquela guerra. Mas o Cerebrevão foi, pô. Pô! Sartiano, vamos falar uma parada? Cara, né? O meu campeão aqui, o... Cadu que eu fiz aqui, mano? O que foi? Pô! Mas olha só... Mas olha só... Até a Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha o que... Pô! Eu não tenho foguete nesse aqui não. Não tenho o cacete. A primeira missão que você joga é ter foguete nos aviões. Porra. Não é o foguete, mano. Ah não, não é o foguete. É o foguete aí, caralho. Busca a terra. Busca a terra. Não é o Michel, isso é que importa. Não é o foguete. Cara, não é nem chega nesse foguete. É uma parada que cai. Não é o foguete. Ela cai na direção. Como foguete. É que não confunda foguete. E como isso. Ele não é direito da força. É direto. Você vai fazer pesquisar que tinha foguete. Eu não vou fazer pesquisar. Você pode pesquisar. Você não vai ficar foguete. Pode perder tempo. Já tinha ametrallador. Não, a ametralladora é tão perfeita. Beleza. Parece que ele não sabe se eu quiser ou não. Como coisa porque ele acha que ele conhece. Eu já conheço dos repet trainingsikel genuináriaattori. Pega a真的 google. Cinco tiros. Não, tenta. Volta a dizer. Olha olha aí. Vai sonar. Vai sonar. Não fala um campo animal. Vai sonar. Vai sonar. O jogo é bonito, o jogo tem uma mobilidade e tal, pareré. Porém, pra mim, ele pegou... Uma coisa é matar esses Uruks. Outra diferente é fazer deles nossos seguidores. É uma dádiva. E, porra, a primeira coisa que ele faz no jogo é botar metralhadora. Caraca, mano. Será que ele brilhou os livrinhos de história? É aquela que dá 10 tiros de trava, cara. Não é metralhador de 40 balas. Não existe. A única metralhadora que tinha na Primeira Guerra Mundial eram as Maxx. Elas eram a mão. Tu tinha que rodar a marivela. Aí tu pega o cara, ele sai correndo no capa de batalha e... Dando rajada. Porra, moça. Sabe? Não é... Eu não fico puto. Não tô chateado. Ah, porque o jogo não é bom. Não. O jogo vendeu. E ia até aqui. Olha só. Ó, ó. O jogo é de soldados britânicos usando uma metralhadora. Durante a Primeira Guerra Mundial. Nananana. Tem uma foto aqui. Olha como ela é. A metralhadora pita. É aquela que você falou de girar. Igual o do suporte. Ah, igual o de girar, né? Legal. Girar. Agora vê se não tem alguém carregando a submetralhadora na mão. Meu bracote patético. Eu não me lembro. Não. Eu entendi o que você falou. Que ela... Ela tá em voz aqui. Ela tá meio quebrindo a mão. O cara vai aguentar o tranco, né? Só tinha metralhadora de carreira, mano. Você tem que ajudar. Não. Meu irmão, você tava criticando. É. Eu não te escuro. O feitor ficou furioso. Então calma aí. Então mudamos a sua ideia. Obrigado. Não ter metralhadora pra tem, mas era difícil carregar. Não. Entenda. Eu falei e deixei uma coisa clara. Não existia submetralhadora. Metralhadora, fuzil de repetição. Que você vinha andando com aquela porra na mão e tatatatatatatatatatá. Não existe isso. Não existe isso. Submetralhadora é uma situação. Não existe submetralhadora no BF1. Existe... Ah, eu tô entrando na partida. Certo. Joga aí. Joga aí que tu vai ver. Existe... Existe metralhadora. Caralho, eu jogo em todas as classes. Eu sou nível 12 em cada uma. Podia. E o que você considera uma submetralhadora? É uma metralhadora pequena. Ela é compacta. Uma TPS H42, aquela dos russos, na maioria dos jogos de guerra que você joga. É submetralhadora, aquela que tem o... Uma lata de sardinha em baixo. Uma lata de deabaga. Uma lata de deabaga. 50 disparos. Essa não tem. Espero que a gente não tá acabando. Falta dois minutos. Essa não tem no jogo. Porque até porque eles não botaram a frente... Sardinha, tem sim. A frente russa vai sair. Não, a PKS H não tem. Não é esse nome. Não é esse nome. É o que tem que enrolar o bagulho. O tambor em baixo. Tem. É o tambor lateral. Tem. É um modelo... É um modelo inglês. Eu tô jogando o jogo, cara, também. Mas tipo assim. Mas rápido, os tanques dos aviões... Estão bem parecidos com os da segunda guerra. Embora eu não tenha conhecimento... De como são os tanques da segunda guerra. Não, da primeira guerra. Perdão. Da primeira guerra, é. Da primeira guerra. Da primeira guerra pra... Da primeira guerra ele tá com um tanque lento da porra de ferro. É isso aí. É o tanque aqui do BF1. Aviãozinho, você dá três tiros, cai. Porque é aqueles 14 bis. Tá ligado? 14 bis. O barão vermelho. Lembra o barão vermelho? Sim, pô. O barão vermelho. É os que estão aqui voando. Sobrinho. É o tio avô da... Tio avô da Ristoffer. Você não sabia que ele era tio avô da Ristoffer? É, bicho. É uma conquista maneira ali. Você tem que ir pro canto. Você tem que ir pro canto e atirar. Perdão. Você tem o caminho reto indo. Você vai pro esquerda. Aí de cima... Não acreditaria se eu te tivesse visto. Mas os orques aqui tem as moscas malditas como aliadas. Mordor tem seus mortos. E eu achava que as moscas apenas aproveitavam-se disso. Mas elas se movem e atacam como se fossem uma só. Como se tivessem um sério. Tem que matar os caras de Jardim. Tenho tentado evitá-las. Elas fazem ninhos em todo lugar. E ouvem-se o zumbido delas o tempo todo. Os orques aqui parecem venerar as desgraçadas. A não ser, é claro, quando são picados por elas. Os orques dizem que elas são espiãs. Mas espionariam a quê? Elas não são suas, são. Eu não sei, eu passei no jogo. Eu joguei no fácil, porque eu só tava afim de completar a missão. A história mesmo, pra ver qual é. Eu nem completei a missão. Estão faltando dois capítulos pra mim. Estão faltando dois capítulos pra mim. Não tem problema, não. Bom, galera, já deu a hora aqui de finalizar a transmissão. Bye, bye. Beijinho. Eu vou jogar BF com a galera, vocês estão ouvindo o que eles estão me chamando. Terça-feira que vem eu volto pra cá. Eu tô chamando não. Então tá bom, eu não vou, viado. Eu tô zoando.